Estes pequenos discípulos, depois que eles, o pequeno grupo que foi odiado no princípio, eles não tinham muitos amigos nesta terra, e qualquer um que serve a Jesus Cristo não terá muitos amigos nesta terra. Você tem que se afirmar na sua convicção só. Muitas vezes você tem que ficar sozinho, mas ele prometeu que estaria com você. Eu estarei convosco até o fim. Quantas vezes ele tenha sentado no banco com você? Quantas vezes ele esteve com você? Nas horas de suas provas e problemas, e você não reconheceu? Quantas vezes ele estava no volante? Quando você quase foi morto naquele acidente? Ou apenas evitou aquele acidente, ou algo assim? E você não reconheceu que era ele? Como ele estava com você, quando o barril estava vazio? E a botija estava vazia? E não havia nada para as criancinhas? Como que aquele homem chegou e colocou aqueles alimentos bem na porta? Seja lá o que fosse, aquele era Cristo! Ele está vivo hoje! Ele não está morto, Mas ele vive! Encontrando-me há poucas manhãs atrás Com um médico muito ateu em Louisville Ele estava Eu fui ali depois de chegar da África Eles estavam me examinando para ameba Ele disse, reverendo Branham Ele disse E o senhor, crê nessa tolice? Eu disse Sim, senhor! E ele disse O senhor quer me dizer que crê? Que aquele homem ressuscitou dos mortos? Eu disse Sim, senhor! Eu creio! E ele disse Como o senhor pode provar Que ele ressuscitou dos mortos? Eu disse Eu posso provar Que ele é o Cristo ressurreto? Como pode ele? Eu disse Ele vive em meu coração E é assim que sei que ele ressuscitou Aqui dentro ele me transformou De um pecador para um cristão Ele mudou minha natureza Ele mudou minhas atitudes Ele mudou tudo o que havia em mim Ele me fez uma nova criatura Portanto, eu sei pessoalmente Que ele ressuscitou dos mortos Ele disse Eu creio que ele morreu Eu disse Eu creio também Mas ele morreu Sim, mais do que isto Ele ressuscitou dos mortos E hoje ele vive dentro de nossos corações É por isso que somos felizes E podemos cantar É por isso que podemos mencioná-lo Aqui, há não muito tempo atrás Jesus Cristo, o Filho de Deus Fez um grande milagre para mim Em minha própria vida Ele tem feito milagres por você Ele anda com você diariamente Ele anda com cada crente Ele anda com cada crente Oh, I am with you Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Não importa o que aconteça Cristo ainda vive E reina hoje no coração humano Não importa o que aconteça